TV Travel News, oferecimento TAP, de braços abertos, oferecimento Brand USA. Olá, estamos começando mais um TV Travel News, o seu programa de turismo. E hoje, vamos te levar para conhecer um destino exótico, repleto de história e curiosidades. Conheça o Marrocos, o programa está começando agora, não saia daí! Nosso destino é o norte da África. Por muitas estradas, desertos, grandes cidades, vilarejos e construções históricas, nós passeamos pelo reino do Marrocos. Com mais de 30 milhões de habitantes, esse simpático país é um pouco menor que o também simpaticíssimo estado da Bahia. Antes de conhecermos a badalada cidade de Marrakech e outras atrações que o Marrocos oferece, não poderíamos deixar de mostrar cenas como essas, tão inusitadas para nós e tão comum em certas culturas locais desse país. Os dromedários podem ser vistos em abundância nessa região. No Marrocos, a língua oficial é a árabe, mas muitas vezes dá para se virar bem, principalmente nas grandes cidades, falando inglês, francês e até espanhol. Chegamos para explorar as belezas históricas da chamada Cidade Vermelha. Estou falando de Marrakech, a quarta maior cidade do país que concentra mais de um milhão de habitantes. É claro que música típica marroquina não pode faltar, né? Para já começar a entrar no clima. A fama de Cidade Vermelha é por causa das muitas muralhas e construções avermelhadas, construídas por aqui no século XII. E para quem não suporta calor, de dezembro a março é a época ideal para ir ao Marrocos, já que dá para aproveitar o inverno deles. Dentre as várias mesquitas espalhadas pela cidade, destaca-se a Cutubia, a maior mesquita que tem uma torre que chega a 69 metros de altura. O que nos chamou a atenção por ali também foi a quantidade de artesãos, que mantém as tradições do trabalho manual no país. O comércio local é um show à parte, sempre movimentado e cheio de locais e também turistas. Grãos, castanhas, frutas secas, especiarias, tem muito disso tudo pelas suas comerciais de Marrakech. Só para se ter uma ideia, a agricultura representa hoje 15% do PIB marroquino, enquanto a indústria já chega a 30% e os serviços representam 55% do produto interno bruto do país africano. É óbvio que num passeio desse, a gente não ia deixar de reparar na boa gastronomia, certo? Pois é, esse pão na chapa é de dar água na boca, viu? O formato, a textura e até o sabor nos fazem lembrar bastante o que nós conhecemos como pão sírio. Pelas ruas, vemos também muitos trajes típicos, vestimentas que representam basicamente a forte cultura muçulmana que domina o país. Além das cores, dos sons e dos sabores, uma das maiores atrações na Medina de Marrakech é passar pelas inúmeras vielas que mais parecem labirintos. É curioso ver motos e carroças passando nessas estreitíssimas vielas. Todo mundo se espreme, mas todo mundo passa. Marrakech, que foi a antiga sede do Império Marroquino, conserva muito bem suas construções, que são verdadeiras obras de arte. Aliás, o próprio comércio local também é muito bem representado pelos seus artistas, que compram e vendem como nos velhos tempos. Tudo isso nos chamados soaks, que são os mercados espalhados pela Medina. E nessa aparente farmácia, aqui está a outra riqueza desse país. São essas trabalhadoras aí que produzem o cobiçado óleo de argã, que a gente pode chamar por aqui de ouro líquido deles, ou ainda o petróleo do Marrocos, que eles não vão se ofender não, viu? Pelo contrário, eles se orgulham isso sim, dessas amêndoas, que depois de moídas e em alguns casos processadas, transformam-se em produtos requintados na indústria de cosméticos e também na gastronomia. Nesse passeio gostoso pelas excentricidades de Marrakech, olha aí, vimos até um vendedor de sucos com uma blusa homenageando o Brasil. O que é bem interessante também no Marrocos é o trânsito, que nos passa a impressão de ser extremamente caótico. Mas até que eles se entendem muito bem nessa bagunça organizada. E eis que no meio dessa confusão toda, uma pomposa carroça cruza a nossa frente. Presenciamos também esse senhor que faz peças de madeira de forma totalmente manual. É maravilhoso de se ver, tanto o trabalho quanto o resultado. Em Marrakech, vale dar uma paradinha também para conhecer a madraça Ben Youssef, uma das mais antigas e belas escolas onde se ensinava os versos do Alcorão, em uma construção que vem lá do século XII. Mármore, mosaicos coloridos, cada detalhe nos chama a atenção nesse lugar. Hora de caminharmos pela agitada praça Gemah Elfinah, onde a gente encontrou essa barraquinha com um suco de laranja naturalmente muito doce. Delicioso! Há quatro dirhams marroquinos, o que equivale a mais ou menos um real e cinquenta centavos. Nada mal! Por aqui também, muitos grãos, castanhas, frutas secas. Ah, e os lendários encantadores de serpentes. Em Marrakech, são muitos deles. Você fotografa e depois dá uma gorjeta a eles. E olha só o novo amigo que a Célia Miranda fez no Marrocos. É, realmente, um passeio por essa praça vale uma tarde toda. E por que não ficar pra noite também? Ou pelo menos pra ver o famoso pôr do sol da praça Gemah Elfinah. Encantador! É claro que, estando na cidade vermelha de Marrakech, não deixaríamos de conhecer também o colorido Jardim Majorelli. Muito conhecido por ser o local que seduziu o estilista francês Yves Saint Laurent. Esse jardim botânico, que conta com mais de três mil espécies de plantas do mundo todo, abriga ainda um Museu Berberi, um dos povos mais antigos do continente africano. Voltando ao assunto Yves Saint Laurent, o estilista francês comprou esse jardim na década de 1980. E em 2008, ano de sua morte, suas cinzas foram espalhadas pelo local. Até hoje, o Majorelli leva a fama de ser um dos mais misteriosos jardins do século XX. Vale muito uma visita. Essa é Marrakech, cidade que combina o antigo com o novo. O charme da história com as belezas proporcionadas pela cultura local. O caótico com o aconchego. E uma riqueza sem tamanho de cores, sabores, aromas, sons. Não é à toa que é uma das cidades mais visitadas do mundo. É muita diversão e informação para uma cidade só. Bem-vindo às unidades Zotom, localizadas em Limeira, Araraquara e São José dos Campos, todas voltadas ao público corporativo. Em breve, serão inauguradas duas novas unidades Zotom Suites em Matão e São Carlos. Este é o Limeira Zotom Suites, margeando a movimentada rodovia Nianguera. Bom gosto, conforto e funcionalidade estão no DNA dos hotéis da Rede Zotom. Próximos ao Centro Geográfico do Estado, estamos em frente ao Araraquara Otom Suites. Aqui, tudo foi pensado para garantir ao viajante uma hospedagem inesquecível. Chegamos a São José dos Campos, no Vale do Paraíba, de onde mostramos o Intervale Otom Travel. Padrão internacional de serviços, estacionamento privativo, lounge bar no restaurante, fitness center, internet Wi-Fi gratuita e modernos salões de convenções estão presentes nos hotéis da Rede Zotom que conquistam o interior paulista. www.oton.com.br Reserva 0800 725 0505 Occasionally, people come along who are not content with simply moving things along. They want to take things further. Tear up the plans and start again. Then, take another brave step. They will see the future and knock down the walls to reach it. Insist, the dream is possible. Overcome all indecision. And take a running jump into the uncharted. Bored by reinvention of the superficial kind. They want more. Because their goal isn't to improve on what has been done before, but totally reimagine it. Tem gente que viaja o mundo sem nem parar para olhar, sem reparar no que cada lugar tem de especial. Mas existe um jeito melhor de viajar. Um jeito mais gostoso de viver. Fale com o mundo, percorra um país, atravesse um continente e descubra um mundo de coisas que o mundo tem para mostrar. Existe um jeito melhor de viajar. Acesse flytap.com e venha descobrir o mundo. TAP, de braços abertos. I heard you calling from the start A river runs through both our hearts A thousand shades of something new I cannot wait to play for you Land of Dreams, Land of Dreams Come and find your land of dreams Olá, nosso programa está de volta e vamos continuar mostrando atrações que a nossa equipe visitou pelo Marrocos. Muita cultura e dicas de gastronomia. Confira. Muita cultura. Muita cultura. Amém. O Marrocos realmente nos surpreende em todos os seus cantos. Enquanto vamos de uma cidade a outra, no meio do caminho, uma parada para contemplar paisagens e também fazer umas comprinhas com muitas pulseiras, colares, braceletes, pachiminas, objetos de decoração. Para os consumistas de plantão, esse lugar é uma perdição. No Marrocos, não faltam belíssimas paisagens de tirar o fôlego. Vamos conhecer agora o Oásis de Fint, no sul do país. Em meio à paisagem árida do clima desértico, jardins com diversas espécies de palmeiras, cactos, tamareiras e outras espécies de plantas formam um retrato perfeito junto com rios, montanhas, um cenário maravilhoso. Para quem gosta de tâmaras, aqui elas estão sempre fresquinhas. Nada melhor do que ser recepcionado por uma autêntica família marroquina, relaxar com um saboroso chá e curtir uma bela de uma gastronomia típica. Os pratos principais são a base de cuscuz ou tagine, que é um refogado de legumes com carne, frango ou cordeiro. Tudo muito bom! Ainda no sul do Marrocos, mais precisamente nas cidades da região de Owarzazate, passeamos por uma feira de artesanato local. E depois, continuamos nossa viagem. O Owarzazate fica a 200 quilômetros de Marrakech, do outro lado das montanhas do Atlas. Estamos agora em Kasbah Ait Ben Hadou, patrimônio mundial da Unesco, que remonta ao ano de 757. E por aqui a gente conhece muitas pessoas berberes, que são consideradas as primeiras populações das aldeias marroquinas. O artesanato aqui é um verdadeiro espetáculo, isso sim. Pudemos até acompanhar um artista pintando as belezas dessa excêntrica região do Marrocos. Pintura feita na hora, para levar de recordação. Ainda nessa região, conhecemos a Hollywood africana. É isso mesmo, vários filmes famosos já foram rodados nesse bucólico cenário. É um lugar realmente incrível. Nesses estúdios de cinema, espalhados em mais de 30 mil metros quadrados de deserto, já foram gravados filmes como A Múmia, Gladiador, Babel e alguns episódios da série Game of Thrones. No Marrocos é assim. De leste a oeste, de norte a sul do país, a variedade de paisagens encanta. Na região da cordilheira do Atlas, que é a maior cadeia montanhosa do norte da África, vemos muitas rochas, vales, rios, lagos e um cânion moldado durante anos pelo encontro dos rios. Pelos caminhos de terra e asfalto, é até comum encontrarmos mulheres de burcas, povos que vivem basicamente da agricultura. Tudo muito tradicional por aqui. E chegamos de fato ao famoso deserto do Saara, quase que como num rali. Já pertinho da divisa do Marrocos com a Argélia, paramos em Ergchebi, também conhecido como Dunas de Merzouga. E adivinha qual é o programa agora? Passeio de Dromedário. Uma aventura fantástica e inesquecível nesse deserto do Saara. Só de ver o pôr do sol no deserto, já vale esse passeio. Então, chegamos a um acampamento no meio do deserto e fomos recepcionados com música típica dos berberes. Depois, com a fogueira acesa, ficamos ali num bom papo com o Hamid, que trabalha nesse acampamento no deserto do Saara. Entre as curiosidades marroquinas, ele nos contou que os dromedários chegam a beber de 30 até 40 litros de água por dia, principalmente no alto verão, em agosto. Aliás, no verão, chega a fazer de 40 a 50 graus nessa região. Pense num calor. E depois de mais música típica. De dança. E de um jantar sensacional. É hora de descansarmos nessas charmosas tendas. Com direito à contemplação a lua, as estrelas e o silêncio total. Nada mal acampar num deserto, viu? O sol nasce no deserto do Saara. E é chegada a hora de partir. Depois de conhecermos grandes cidades, pequenos hilarejos, monumentos, desertos e interagirmos com a história, com as paisagens e com a cultura local, A única certeza que fica é a de que o Marrocos é, sim, um país fascinante. Bem-vindo às unidades Zotom, localizadas em Limeira. Araraquara e São José dos Campos, todas voltadas ao público corporativo. Em breve serão inauguradas duas novas unidades Zotom Suites em Matão e São Carlos. Este é o Limeira Oton Suites, margeando a movimentada rodovia Anhanguera. Bom gosto, conforto e funcionalidade estão no DNA dos hotéis da rede Oton. Próximos ao Centro Geográfico do Estado, estamos em frente ao Araraquara Oton Suites. Aqui, tudo foi pensado para garantir ao viajante uma hospedagem inesquecível. Chegamos a São José dos Campos, no Vale do Paraíba, de onde mostramos o Intervale Oton Travel. Padrão internacional de serviços, estacionamento privativo, lounge bar no restaurante, fitness center, internet Wi-Fi gratuita e modernos salões de convenções estão presentes nos hotéis da rede Oton, que conquistam o interior paulista. www.oton.com.br Reserva 0800 725 0505 Occasionally, as pessoas chegam ao lado, que não estão contentas com simplesmente movendo as coisas. Eles querem levar as coisas mais longe. Descubrem os planos e começam de novo. Depois, levam outro passo brilho. Eles verão o futuro e põem as paredes para alcançá-lo. Insistam que o sonho é possível. Descubrem toda a decisão. E levam um pulo para o Uncharted. Borda pela reinventação do tipo superficial, eles querem mais. Porque o seu objetivo não é de melhorar o que foi feito antes, mas de totalmente reivindicar. Tem gente que viaja o mundo sem nem parar para olhar, sem reparar no que cada lugar tem de especial. Mas existe um jeito melhor de viajar. Um jeito mais gostoso de viver. Fale com o mundo, percorra um país, atravesse um continente e descubra um mundo de coisas que o mundo tem para mostrar. Existe um jeito melhor de viajar. Acesse flytap.com e venha descobrir o mundo. TAP, de braços abertos. Música I heard you calling from the start A river runs through both our hearts A thousand shades of something new I cannot wait to play for you Land of dreams, land of dreams Chegamos ao final de mais um programa E eu espero que vocês tenham gostado Semana que vem a gente volta com muito mais novidades E não esqueçam de acessar a nossa página no Facebook Vêm muitos sorteios e dicas para vocês Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência Um forte abraço e até lá Música TV Travel News Oferecimento TAP De braços abertos Oferecimento Brand USA TAP TAMB TAP TAP Viu TAP